Bom dia pessoal, hoje eu estou indo tomar café da manhã, que é Páscoa de Bé, café da manhã da Páscoa, na escola da Charlotte. Depois eu vou ter que ir em Antwerpen para receber um hóspede, meu primeiro hóspede. Estou toda empolgada. A Rebeca vai comigo, essa primeira moça é holandesa, então ela falou holandês e não vai ter problema para a gente. E eu vou compartilhar esse dia com vocês, então vamos lá. Esse canto todo aqui é a escola da minha filha, mas na escola é o quarteirão inteiro. Então acho que é aqui embaixo que ela falou que tinha que descer a escada, um pouquinho perdida. Então eu voltei aqui para casa, dei uma deitadinha ali, estou com essa cara de doente porque eu estou com alergia desde o vídeo passado. Não sei se vocês notaram, eu fico meio fanha. Então eu vim aqui, vou pegar algumas coisinhas que estavam faltando, tapete para colocar na entrada, eu vou usar do meu mesmo. Estou levando os panos de limpeza que eu trouxe para lavar aqui, apesar que nós compramos máquina de secar e de lavar. Aí as novas eu coloquei para mim e as que eram minhas eu levei para casa lá. E vou levar duas almofadinhas das que são minhas porque eu esqueci de almofadinha para a sala, mas depois eu compro mais. No vídeo do look que eu estava mostrando, do look nada, de comprinhas que eu estava mostrando, me perguntaram sobre as minhas plantas. Então, essa grandona que linda, ela é natural, inclusive eu cortei aqui, porque essa folha pendeu, ela deu uma dobrada. Então eu cortei, mas olha, está bem bonita. Agora, essas daqui, ó, são artificiais, essa também e aquela também. E eram assim que eu estava pensando para colocar lá na, onde pendura, sabe, assim no murinho. Então eu não sei, eu estava pensando assim porque lá eu não vou ficar jogando água. Apesar que aquela planta grande que está lá, que vocês viram na sala da casa de Antwerpen, aquela é planta viva, tá? Bom, e qualquer dia desse, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando aqui em casa também. Porque eu acho que eu, ah, eu já devo ter feito, já deve ter aí no canal. Mas quem quiser novamente, é só me pedir. Aqui a folha, ó, ela dobrou bem aqui e eu acho que não era falta de água, tá vendo? Acho que é porque vai morrendo mesmo, né? Mas ainda estava bem bonita, ó. Daí eu cortei. Então eu vou usar essas duas almofadinhas aqui no sofá cinza da sala, mas tem detalhe verde, eu acho que vai ficar legal. Só que eu não vou levar elas hoje porque eu vou lavar, né? Então eu vou tirar só o de dentro e vou colocar numa beijazinha, que também são minhas, mas não tem nada. Vou colocar lá já que eu não estou usando, né? Aqui, ó, aqui dentro de casa, essa é viva e já tem, acho que uns três meses que eu comprei ela. Só que eu ainda não mudei o vaso, tá vendo? Mas eu já comprei o vaso pra mudar. Porque normalmente eu gosto de usar vaso assim, deixa eu mostrar aqui. Eu gosto desses vasos assim, ó. Essa também é viva e é aqui dentro de casa. E ela tá nascendo novinha aqui, ó. Então essa, a outra pendurada ali, aquela lá de fora. Essa daqui também, ó. Essa também é viva. Tá escuro, né? Essa também é viva. Isso. Pessoal, eu achei esse tapete... Achei não, né? Esse tapete era do quarto da Charlotte quando ela era bebê. Então, ele é fácil de lavar, tá limpinho, tava guardado ali nas caixas em cima. Eu pensei em colocar naquele quarto que eu titulei ele boêmio. Ou borrou, sei lá. Nunca sei como que fala. Então, o que vocês acham? Ele é bem colorido, ó. Tem azul, tem verde, tem rosa, tem laranja. E eu acho que vai ficar legal. Então eu vou levar esse tapete pra lá. Aquela costinha eu trouxe de volta porque não ornou lá, não ficou legal. Essas daqui são as almofadinhas, as capas, né? Que eu vou colocar enquanto a verde não fica limpa, né? A de folhagem. Aqui tem paninho que já tá sequinho. Paninho de limpeza que eu vou levar de volta. Vou levar esse tapete aqui pra colocar na entrada. E nesse primeiro quarto, como eu sou marinheira de primeira viagem, eu não soube arrumar lá e eu coloquei que ia ter sabonete. Então eu vou levar dos meus mesmo, mas os outros quartos não vão ter sabonetes. Porque cada um leva o seu, né? Mas não tem nada. Já coloquei, já tá colocado. Então, tá lá. Ah, também tô levando essas tomadas aqui. Que estão empoeiradinhas. Pra evitar fadiga, né? Já que tem poucas tomadas nos quartos. Na casa até que tem bastante, mas no quarto, lá, aquele menor, só tem duas tomadas. Então, vou levar isso aqui. Então, pessoal, estamos saindo agora pra Antwerpen. Eu não vou filmar lá porque eu acho que não é legal filmar a pessoa, tirar a privacidade. Mas estou bem empolgada, animada e vai dar tudo certo. Vamos lá. Eu já estou aqui na casa e nesse quarto aqui, eu só queria mostrar isso. Nós adicionamos esse quadro aqui. Eu mostrei no story do Instagram. No dia que eu comprei, foi super baratinho. 7 euros e ainda teve 20% de desconto. Porque foi na loja de usados. Eu achei que ficou super legal aqui. E nesse quarto aqui, eu coloquei o tapete. E olha, eu achei que ficou da hora. Deixa eu vender. Não deu certo. Parece que foi feito pra cá. Super legal. E eu com a boina de novo. Falaram que eu fiquei legal de boina. Então, está aqui. Agora, eu não vou tirar mais a cabeça. No último vídeo, eu mostrei a sala aqui e a cortina ainda não tinha colocado. Então, olha lá ela. Então, aqui só mudou isso por enquanto, né? A cortina, essas lâmpadas. Não deixa ver bem, né? Coloquei umas frutinhas ali. Por enquanto, está assim. E eu vou aproveitar e vou mostrar a cozinha e o cantinho lá do fundo pra vocês. Então, aqui tem essa porta, dividindo. Vai ter um corredor. Que aqui falta um negócio, assim, pra pendurar casacos. Então, aqui a cozinha tinha bastante respingo de coisa assim. Então, eles deram uma passada de tinta só onde estava arranhado pra ficar mais com cara de novo. Micro-ondas funciona certinho. O forno não, porque o cara lá estragou. A geladeira também funciona certinho. Gelo e água. Aqui tem essa mesa, pra quem quiser sentar aqui e tomar um cafezinho. Aqui, eu estou deixando assim, porque está muito corrido. E depois eu vou só decorar mesmo. Eu quero um vasinho de planta ou quadros ali. Mas está assim. Compramos essas máquinas aí, ó. De fazer café, de torradeira. Pra esquentar a água. Ups, acho que chegou. Então, pessoal. Eu estava gravando lá pra vocês e as meninas chegaram. Entreguei a chave, mostrei tudinho e... Bom, agora eu estou aqui na porta da escola da Charlotte. Vou pegar ela e nós vamos pra casa. Acabei de pegar a Charlie. Mochila sobra pra mim. Gente, a previsão do tempo diz que choveu o dia inteiro. E eu nunca vi o tempo estar tão gostoso desse jeito. Ó, olha o sol. Então, pessoal. Já cheguei aqui em casa. Já fiz comida. Nós já comemos. E agora já é quase sete horas. E o Marcelo chega mais tarde um pouquinho. Eu vou terminar o vlog por aqui. E mais uma vez dizendo que lá na casa eu não terminei. Porque as hóspedes chegaram. Aí eu fico sem graça. Mas elas vão sair domingo. E domingo outra família entra. Outra família não. Acho que são dois rapazes. Não sei. Aliás, eu sei. É um rapaz. Mas eu não sei se está acompanhado com a moça ou com outro rapaz. Então é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o joinha no vídeo. Se inscreva no canal. Compartilha. E muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus. Tchau. E aí Obrigado.